Dia do aviador. Você já ouviu falar em Santos Dumont, Irmãos Wright, 14Bs, Flyer, dirigíveis? Não? Você sabe quem inventou o avião? Bom, essas e outras questões você descobrirá neste vídeo. Então, bora lá! Você sabe o que é a 14Bs? Não, não é o chocolate. É um avião pilotado por Alberto Santos Dumont em 23 de outubro de 1906, em Campo de Bargateli, na França. Evento esse que revolucionou os meios de transportes existentes até então. Mas antes de continuarmos, não deixe de dar o seu like neste vídeo e ativar o sininho. O dia da aviação só foi oficializado no ano de 1936, mas no ano de 2006 o governo federal declarou este ano como o ano de Alberto Santos Dumont, pai da aviação brasileira, em homenagem ao centenário deste feito. O 14Bs voou 60 metros em 7 segundos, a uma altura de 2 metros do chão, para um público de aproximadamente mil pessoas e para a comissão oficial do Aeroclube da França. Mas os problemas começaram aí, porque quem de fato inventou o avião foi mesmo Santos Dumont? Se você perguntar para qualquer brasileiro quem inventou o avião, evidentemente que eles dirão sim, foi Santos Dumont. Mas se você perguntar para qualquer americano quem inventou o avião, eles vão dizer foram os irmãos Wright. Mas afinal, quem inventou o avião? Orville e Wilbur Wright realizaram seu voo em dezembro de 1903 ao sul da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Três anos antes, portanto, de Santos Dumont. Logo, daria a eles o título de pioneiros da aviação. Mas, como eles não conseguiram registrar esses feitos com o seu flyer, que era o nome do avião, e Santos Dumont, ao contrário, fez um evento para mil pessoas e para uma comissão, ele ficou logo aclamado em toda a Europa como o pai da aviação. Mas, além disso, Santos Dumont também morou na Europa durante toda a sua fase adulta e fez vários experimentos aeronáuticos, como, por exemplo, o desenho, a criação e a pilotagem do Zeppelin. Sim, é aquele balão que aparece na capa do disco da banda Led Zeppelin, por coincidências. Porém, em 1908, Ernest Arcdeacon, fundador do Aeroclube da França, pediu desculpas publicamente e admitiu ter cometido uma injustiça contra os irmãos Wright. Mas, fato este só acontecido após os irmãos Wright irem voando até a França. Há quem diga que os irmãos Wright não voaram de fato, pois o seu flyer decolou sob trilhos, ao contrário do 14 bis de Santos Dumont que decolou de uma pista. Também, uma outra corrente diz que, por conta de ventar muito na Carolina do Norte, os ventos lá são muito fortes, isso ajudou no voo do flyer dos irmãos Wright. E, logo, não seria um voo autônomo, mas sim um planador. Polêmicas à parte, muitos outros inventores também reivindicaram esse direito a ser o pioneiro da aviação. Entre eles, o mais importante e talvez o mais polêmico se chamava Gustave Whitehead. Ele dizia que havia efetuado voos muito antes dos irmãos Wright, em torno de 1897 até 1904. O avião dele, no entanto, segundo relatos, chegou a uma incrível marca de voar 2,5 quilômetros a uma altura que variava entre 10 a 15 metros de altura. Por falta de evidências e até por falta de provas em contrário, sim, os irmãos Wright são os pioneiros da aviação. Logo, eles foram os primeiros que criaram o aeroplano, o aeromodelo, os aviões. Nosso Santos Dumont não tem nenhum demérito nisso. Pelo contrário, se não fosse essa disputa entre os irmãos Wright, Santos Dumont e tantos outros inventores que fizeram esses experimentos, talvez nós nem tivéssemos aviões hoje, menos ainda essa polêmica para discutir. Talvez a gente estivesse voando em balões. Não deixe de ativar o sininho, compartilhar, comentar e dar o seu like. E assim você vai ajudar o canal a ser impulsionado e muitas outras pessoas a alcançarem esses conteúdos que eu tenho certeza que vai agregar alguma coisa para você, tá bom? Valeu!